Camargo Fernandes, o Comendador, o Programa do Rio Espece os cabeça branca que papai está bancando Não é só final de semana que você pode sair Com o papai é todo dia Entra na folia Aproveita a novinha Tá chegando o Natal Se você for esperta E profissional vai mexer na raba Pra garantir o carnaval Pra garantir o carnaval E ela desce a raba pra van Todo mundo olhando Todo mundo olhando E ela desce a raba pra van Todo mundo olhando Todo mundo olhando E ela desce a raba pra van Todo mundo olhando Todo mundo olhando Cabeça branca é o cidadão do bem Eu sou empresário e não trabalho pra ninguém Se ele tem uma lanche Eu tenho uma iade E uma jet ski Pode ficar à vontade Bebendo balão pra mim Ainda toma aquele giz Desce pra mim Sobe pra mim Desce pra mim E ela desce a raba pra van Todo mundo olhando Todo mundo olhando Puta!